oi pessoal aqui é o martinés para mais um vídeo bem pessoal no vídeo de hoje vou trazer aqui o que pois é já sabe já sabe o que é o legião é o liga das lendas né como eu gosto de digamos assim a falar mas pronto agora o que é que se passa aí está melhor mas pronto só já sabem que o corte simples até já já pips bora lá então ok mas eu vou fazer aqui a minha build ok será neste jogo vamos ver e depois acatamos para lá é que está um caso em frente a uma o que O que é isso? É assim mesmo Ai ai isto é feliz pelos portais Meu carasso Não tinha esquecido isso Minions have spawned Eh, perdi assim muito o bimbo Aqui Ah, ah, ah 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 E aí, agora está o meu Pondra, parece que o bloco é só. Estão nos negos e nos cristais. Está ok. Não sei se eu já com isto, nem sei. Não sei se eu já com isto, nem sei. Não sei se eu já com isto. O que é isto? Ah, o meu marido está em casa. Não sei se eu já com isto. 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 O que é isso agora? Ah, full Onyx, man. Ah, full on. I'll shoot. What a bloody idea that I was going to do, guys. I'm not sure what I was going to do. What the fuck, man. This was cool. Would I buy more? It's not, it's not. O que é isso? 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 Como é que a gente tem que atacar com os gachos? Mais spells... O que é que que é que ela corta e eu ponto? Ah ou que? Já entendi Opa E aí Puta puta eu to ser atacado Comeba E aí Toda essa daqui mature Aí vai bater a boneca Ai, gente E aí E aí O que é isso? 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 O que é isso?